Música Ontem, na tarde formosa, no céu cor-de-rosa, longe, longe Devagando e pensando em Ti, fiquei Tuas juras de amor eu recordei Melancólicamente, lembrei o passeio Procurei-te ao meu lado, triste sonho Como um sol no poente morreu Assim minha alma escureceu na solidão Noite, noite em meu coração Noite, noite em meu coração Noite, noite em meu coração